Música Essas imagens são de um homem que tenta arrombar um estabelecimento comercial na cidade de Florânia, no Rio Grande do Norte, por volta de 13h44. Observe que ele força uma porta e a princípio desiste. Ele sai, olha para os lados e de forma disfarçada desaparece como se nada estivesse acontecendo. Nessa outra imagem, ele aparece novamente tentando arrombar um bar. E apesar das câmeras não conseguirem filmar ele entrando, mas o cidadão conseguiu entrar e subtrair objetos de outros dois comércios da cidade. E a polícia militar de Florânia, que tem à frente o sargento Baldo, conseguiu prender em flagrante Matheus Guilherme da Silva, de 22 anos, acusados de arrombar na madrugada desta quinta, dia 13, na Rua Central, conhecida como Rua dos Barracos ou Calçadão. Ele foi detido pela viatura de serviço normal e foi encaminhado para a delegacia, junto com os objetos e as provas do caso, e foi autuado por arrombamento, seguido de furto e duas tentativas de furto.